Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é para compartilhar uma grande novidade que está chegando aqui na TQM7. Para quem não sabe, a minha especialidade é desenvolvimento de estratégias através de matemática, sempre trabalhando com matemática ao nosso favor. E a gente está chegando numa... eu falo a gente, que é eu e toda a nossa equipe, que a gente tem programadores trabalhando conosco. A gente está chegando em alguns cálculos que estão bem interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou mostrar aqui como que funciona. A gente está desenvolvendo esse indicador aqui. Tem alguns detalhes pequenos, mas já dá para ser utilizado, já dá para operar. Por enquanto ele está disponível para MT4, já estamos migrando ele para MT5. E em cima do nosso indicador eu vou mostrar para vocês quais as possíveis formas de operar com ele. A princípio, pelos meus cálculos, eu li duas possibilidades de entrar com um stop curto, alvos maiores e se trabalhar com a matemática ao nosso favor, isso vai dar bem certo, tá legal? Vamos lá. Então, para quem não conhece, eu costumo sempre trabalhar por imediações de preço. Eu gosto sempre de andar na tendência, na grande maioria dos meus trades, principalmente manual. Quando é robô, não tem tanta necessidade assim. Mas quando é manual, eu procuro estar sempre operando a favor da tendência. Que seja a favor de uma média móvel, que seja a favor de uma banda de Bollinger, alguma coisa do tipo, mas sempre a favor da tendência. E por eu não acreditar em movimentos, padrões de mercado, eu costumo trabalhar com matemática. E um dos únicos indicadores que eu gosto de estar olhando é realmente a média móvel, que ela está mostrando a média de determinados períodos, me mostrando a tendência do mercado. Tá legal? Porém, a gente está desenvolvendo isso aqui, que funciona, ele calcula, sempre vai calculando, candle a candle, a volatilidade do preço. Então ele tem alguns inputs bem interessantes para poder ser trabalhado e aplicado. E com o que ele funciona? Ao contrário da grande maioria das pessoas, que quando toca num topo a gente quer vender, quando toca num topo a gente quer comprar, eu, eu, você pode fazer dessa forma. Mas eu costumo olhar de maneira inversa do mercado, né? E sim, isso aqui é uma oportunidade de compra, que se você parar para analisar aqui em cima, ele deu compra. Tá vendo? O mercado subiu. E uma possível saída no toque, quando ele estiver retornando, o que significa que o mercado está querendo voltar. E aí sim, no retorno, eu posso até arriscar uma venda, como aqui deu certo, né? Uma venda aqui e o mercado veio cair. Porém, como eu sou mais scalper, eu prefiro pegar a imediação do preço, ou seja, o topo e o fundo dele, e continuar a favor da tendência. Para muitos isso é loucura, mas eu tenho 5 anos que eu já faço isso todo santo dia, e eu perco lucrando. Por exemplo, se eu mostrar para você dois operacionais meu que eu tenho, esse aqui, 3,700, 3 operações que eu entrei com 50 contratos, entendeu? Sempre a favor da tendência, fiz 3,700 nessa conta, e 740 nessa daqui, na XP. Entendeu? Então sempre eu estou a favor da tendência, que é o nosso operacional descomplicando o day trade, para mim uma média móvel já caracteriza-se como tendência, tá? Precisa ser complicado para a gente ganhar dinheiro. Então, como que a gente vai entrar em uma operação, por exemplo, aqui? Olha, Michael, então quer dizer que você prefere comprar aqui do que vender? No toque dessa linha, eu prefiro comprar aqui nesse topo, rompendo um topo anterior, se vocês acreditam nesses padrões aqui, eu prefiro acreditar em matemática. E sendo que o meu stop está aqui já, tá vendo? Então quer dizer, se eu perder, eu perco um pouquinho. Só que quando o mercado vai, eu comprei aqui de novo, tá vendo? Aqui, bem aqui, rompeu aqui. Por que eu estou comprando? Ele está rompendo a linha. Então se eu comprei aqui, nesse candle aqui, e sair aqui, nessa região, eu já estou lucrando também. Cheguei a lucrar aqui 170 pontos, ou 89, depende de onde eu saí aqui na região. Chegou a dar 200 pips no euro SD, isso é bastante lucro. Bom, ah tá, mas e aqui numa hora que ele rompe e volta? Então não tem problema. Se ele romper e voltar, vamos ver onde foi a entrada aqui. A entrada foi aqui, bem nesse 2Gzinho aqui. E aí, onde ele saiu? Aqui em cima, nesse candle aqui. Tá vendo? Nesse candle aqui. Então, poxa, ele deu isso aqui pra mim, e voltou lá e me tirou. Se eu ando um pouco e protejo o trade, mérito meu, se não, voltou e me tirou. Não tem problema também não. Aqui já foi a compra, tá ok? Ele já deu a compra aqui pra mim, e a saída está nesse cruzamento da linha azul. Saída está lá em cima. Então eu comprei aqui, e a saída está lá em cima. Então veja como que é simples. A gente tentou o máximo possível simplificar o trade aqui pras pessoas. Logo, eu vou tentar lançar uma versão pra pintar o candle direto. Na hora que ele toca e vira compra, ele pinta. Até a hora do cruzamento, ele já vai pintar de branco. Ou seja, ele não vai ter uma operação. Ou, no caso, quem quiser vender nessa região, que ele está cruzando aqui, você pode vender nessa região também com uma saída. Porém, eu não tenho ainda uma matemática desenhada pra isso. Mas aqui ele deu lucro. Você pode entrar comprando, bateu aqui na linha, já invertei a mão, entra vendido. De repente, talvez, por exemplo, se você leva um loss, e você dá um take profit, invertendo a mão, você ganha dinheiro. Entendeu? Vamos olhar aqui. Vamos pegar todas as entradas daqui pra trás. Vamos lá. Aqui essa compra. Vamos pegar aqui, por exemplo. Aqui essa venda. Ó, aqui. Pra gente olhar, foi nesse candle da frente aqui. Foi essa venda aqui. Andou em drawdown, voltou e saiu aqui agora há pouco. Acabou de acontecer esse trade. Tá vendo? Vendinha aqui. Aqui. 344 pips. 350 pips. Pessoal, tem gente que tem média de 500 pips na semana. Aqui foi apenas um trade. Tá ok? Vamos lá. Olha aqui, umas comprinhas falsas. Aqui, ó. Comprou aqui, saiu daí dois candles. Ou seja, comprinha que não teve volume. Não realmente não entrou volume de comprador. Pequenininho. Tá vendo? Aqui, uma venda, ó. Tá vendo? Esse candle aqui, ó. Esse candle, uma venda. E a saída aqui. Nessa região. Não teve prejuízo nenhum. Voltou e tirou no 0 a 0. Tá ok? Onde mais? Aqui, ó. Esse primeiro toque aqui foi de venda. Olha lá embaixo lá. Tô olhando aqui, ó. Tá vendo? Esse primeiro toque foi de venda. E a saída foi aqui. Olha que trade lindo. Vendemos aqui. E saímos nessa região aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Tá vendo? 190 pips. Chegou a dar 295 pips. Tá bom? Vamos lá. Aqui, uma compra. Ó. Compramos aqui, ó. Tum. Saídinha. Aqui nessa região. Então, meio que 0 a 0. Mas, deu lucro. Então, o scalperzinho, sempre ele vai dar. Sempre ele vai dar um scalper aí pra nós. É aquele scalper que você enche a mão. Tira a mão, uma parcial. Por exemplo, o que eu faço num trade desse? Eu. Sabendo e validando a estratégia. Eu encho a mão na venda aqui. Ele andou um pouquinho, já faço uma parcial. Ele andou um pouquinho, já faço outra parcial. E protejo o trade aqui, ó. Uf. Se ele for embora, mérito meu. Se ele voltar, ele me tira no 0. E eu já coloquei dinheiro no bolso. Entendeu? Porque, assim, imagina que ele dá a entrada pra você. Você não coloca nada no bolso. E ele volta. Pessoal, isso aqui é tudo suposições. É estratégias. Você pode montar um grid. Um gradiente linear. Ah, quero fazer um operacional com um grid. Faz um grid aqui pra trás. Aquele grid com um slip loot. Onde, em vez de você se alavancar, você coloca, por exemplo, 1, 1, 1. Aí, lá em cima, você começa a colocar 2, 2, 2. Grid consciente. Você não vai quebrar a tua conta por isso. Tá bom? O que mais? Vamos lá. Outra comprinha aqui. Tá vendo? Comprinha aqui. Vou analisar todas aí, ó. Vou analisar comigo. Essa compra aqui, ó. Tá vendo? Comprou aqui nessa região. E a saída foi aqui, ó. Ó. Foi nesse candle aqui, ó. Pronto. É. Um trade fraco. Vamos lá de novo. Aqui. Foi essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos olhar essa daqui agora. Ó. Nem tinha visto lá em cima. Foi um tradeão. Compra. E a saída? Foi aqui, ó. Deixar retinho aqui. Pum. Olha lá a saída. Olha o tamanho desse trade. Tá vendo? Beleza. Vamos pro próximo trade aqui. Foi uma venda aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa venda aqui, ó. Foi nesse candle. E a saída aqui. Então foi um trade antes de prejuízo. Já emendou um trade de lucro. Olha que legal. Bateu o take invertido, né? Vamos lá. Compra aqui, ó. Bateu aqui no teto, compra. Pode comprar no teto. Eu quero que rompa o teto. O segredo do trade, que nunca ninguém te passou, é andar a favor da tendência. Andar contra a tendência é demência. Andar contra a tendência é demência. A não ser que você tenha uma matemática aplicada em cima disso. Eu não vou falar que é demência, não. Né? Porque você pode até ganhar dinheiro com isso. Ó. Vamos lá. Compra aqui. Saída aqui. Tá vendo? Se você comprou nesse candle aqui, na hora que tocou, você pegou toda essa alta aqui e ele te tirou aqui. Então, lembra que eu falei de colocar um lucrinho no bolso? Entra ali com um pouquinho de contrato. Faz uma parcial, faz outra parcial. Se ele voltar, ele te tira no zero. Tá vendo? Vamos lá. Aqui não deu nada. Aqui, ó. Outra compra aqui. Nesse candle aqui, ó. Ó. Compra nesse candle aqui. Não deu nada de lucro, né? Porque ele já voltou. Tá vendo? Mas olha o prejuízo que te deu. Foi praticamente nada de prejuízo. Tá vendo? Ele deu o take. Ele deu a entrada e já viu que não era viável. E já mandou zerar. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Essa entradinha aqui. Ops. Vou pegar a setinha aqui, é melhor. Mais certinho, ó. Essa entrada aqui. Tá vendo? Uma entradinha de compra. Scalperzinho ali também. A venda onde foi. Aqui. Tá vendo? Então, assim. Aqui, esse pedacinho. Ó o prejuizinho que deu. Aqui. Ó o prejuizinho que deu. Aqui deu lucro. Ele deu isso aqui de lucro. Aqui deu lucro. Ele deu isso aqui de lucro. Aqui deu lucro. Tá vendo? Daqui aqui. Aí aqui deu esse tipo de prejuízo. Ou seja, empatou aqui. Aqui deu lucro. Aqui deu um lucrão também. Que a gente olhou, né? Esse trade aqui foi lindo. Olha o tamanho desse trade aqui. Aqui nessa região mais ou menos de compra. E sai o lencinho. Tá vendo? Olha o trade que deu aqui. Trade lindo. Então, operações conscientes. Operações sábias. Operações com cautela. Operações de sniper aqui. Entendeu? É o mesmo que isso aqui, ó. Operação de sniper. Tá vendo? Três operações, ó. Tuf, tuf, tuf. Se eu olhar meu relatório aqui. Relatório de operação. Olha isso. 17 mil de lucro já. 10 mil esse mês. Sniper. Entrada sniper. Entrada certeira. Aqui, não é que é impossível você não ganhar dinheiro. Vamos pegar aqui pra trás aqui mais um pouquinho, ó. Vamos ver. Daqui pra frente. Vamos olhar. Ó. Uma compra falsa aqui, né? Falsa porque tocou e voltou. Ah, foi falsa. E aí? Pra ver se tá onde? Aqui, ó. Olha o prejuizinho aqui, ó. Essa fatiazinha de bolo aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Ele deu uma venda aqui. E a saída? Foi aqui. Então, deu lucro. Né? Ó, lá. Deveu essa fatiazinha de bolo aqui pra nós. Agora, uma compra aqui, ó. Vou deixar verdinho pra ficar mais fácil. Pra você identificar. Ó. Olha essa compra aqui. Comprou aqui nessa região. Nesse candle aqui, ó. Tá vendo? E a saída aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Foi aqui nesse candle aqui, ó. Cando da frente aqui. Foi aqui, ó. Ele foi aqui, ó. Tá vendo? Então, deu pra nós essa fatiazinha de bolo aqui. Tá vendo? Ó, essa venda aqui. Ó. Peguei um momento aleatório pra você falar que é o gráfico que funcionou só na hora que eu quero. Olha aí, ó. Tá vendo? Vendinha. Vendinha, sabe. Vendeu, ó. Nem andou pra trás. Sai fora. Aqui uma compra. Vou colocar uma amarelinha que fica mais fácil. Ó. Uma compra nesse candle aqui, ó. Tá vendo? Nesse candle aqui, compramos. E nesse candle aqui, saiu. Ou seja, ele deu todo esse dinheiro aqui pra nós. E aí, zerou aqui. Lembra que eu falei da parcial? Entra, entra, entra. Sai com o lucrinho no bolso. Depois, vaza fora. Ó. De novo. Uma comprinha aqui. Comprinha. A saída. Aqui. 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 Ó. Olha a fatia de bolo aqui, ó. Ou seja, pessoal. Isso tem matemática aplicada. E detalhe. Não é um indicador que é... Por exemplo, sei lá, uma coisa que vai ficar te dando stop. Alguma coisa que vai te iludir aí. Não, não é um indicador que... Não, não é não, velho. A gente vai lançar ele aqui em breve, tá? Fica acompanhando os nossos grupos, Telegram, lá no Instagram, que vocês vão gostar dos resultados desse indicador aqui. Vocês vão adorar o resultado dele. E lembrando, quem quiser tá pegando a versão alfa dele, né? Que é a versão inicial, eu vou tá liberando um valor bem mais em conta, tá bom? Pra vocês irem testando já. Então, mensalidade vai custar um valor X. Eu vou cobrar menos da metade do preço pra que vocês testem aí, utilizem. Pode utilizar em... Eu vou liberar em mini índice, mini dólar, corretoras de fórex. A assertividade aqui vai ser muito alta, tá bom? Muito alta mesmo. Aí vocês podem analisar as entradas também, né? No caso, na inversa aqui. Ou pode querer também... Eu não sugiro vender aqui não. Aqui é compra, tá? É comprar aqui mesmo. Não tem como. Tem que andar a favor da tendência. Mas... Se você tiver alguma ideia, alguma coisa que eu possa agregar, a gente vai também aplicando. Beleza? O intuito é criar algo scalper com entrada, saída e stop. Que é algo que eu hoje ainda não tenho. Porém, a princípio vai aparecer isso aí pra nós agora. Que é o que a gente precisa aí pra poder encher a mão mesmo na hora de um trade, entendeu? Sabe quem pegar, fazer trade igual eu faço numa conta minha aqui? Tem uma conta minha que é essa conta que eu encho a mão. Essa conta aqui, ó. 50 contratos, 100 contratos. Só que ela tem um capital maior, né? Só de saque aqui já tem mais de 140 mil. Então, essa conta eu encho a mão pra eu operar. Mas a minha vontade é meter ali 200 contratos. Perdão da expressão, né? E encher a mão e a gente fazer dinheiro grande mesmo num curto espaço de tempo. Entrou, saiu, tchau. É isso, entendeu? Pegar um tradeão desse aqui, ó. Tá vendo? Olha esse trade aqui, ó. Entrou aqui, ó. Uf! Encheu a mão aqui de dinheiro. Saiu lá em cima, ó. Tá vendo? Ou você sai aqui, ou você sai aqui, ó. Tá vendo? Ou aqui, ou no cruzamento aqui. É esse trade aqui, cara. É esse aqui, ó. Essa cacetada aqui, ó. Vai pôr todo esse dinheiro no bolso. Mas encher a mão com gosto. Pra se alavancar mesmo, sabe? Pra sair da barriga da miséria. Dobrar o capital. Entendeu? Mas com consciência. Se der o stop, puf! Já sabemos mais ou menos o stop. Entendeu? E futuramente, o teu segundo plano aí vai ser o robô. Porque aí o robô vai ficar enchendo a mão em vários ativos operando aqui pra nós. Euro SD, AUD, CAD, GBP, USD. Todos os ativos operando ali e fazendo dinheiro, entendeu? Então, vamos unir forças aí. Quem quiser tá operando com um indicador, vou fazer um valorzinho bem baratinho, simbólico. Só pra cobrir os custos que a gente teve até aqui. E depois isso vai virar um indicador. Então, provavelmente quem tá pegando agora vai pegar água limpa. E realmente algo mais em conta, beleza? Qualquer coisa, pode me chamar aí que a gente vai tá operando. Lembrando que quem operar pela corretora RoboForex, aí teve um desconto maior ainda, né? Quem operar pela RoboForex. Aí eu acredito que é melhor comprar uma conta ECN lá, né? Que o spread é baixinho. Mas, enfim, dá pra fazer com contas pró também. Conta pró também. O bom da conta pró é que dá operar até com 0,5 de lote tranquilamente pra fazer os trades aqui. Dois trades aí no dia e vai fazer uma grana boa. Beleza, pessoal? É isso aí. Sucesso pra você. Bons trades. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Tchau, tchau.